A satisfação está aqui, o pessoal dá as palmas que eu prometi R$ 50,00, na saída me procura aí, tá? Sim, né, dinheiro, o golpe do envelope vazio eu não vou aplicar novamente não. Ao pessoal da organização do evento, depois me passa a marca desse microfone, porque se ele conseguiu abraçar a minha cabeça é porque é bom, né? Bom, pessoal, hoje eu venho trazer aqui para vocês alguma coisa relacionada com a forense em WhatsApp. Hoje, um dos dispositivos de comunicação, desculpe, uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas no nosso país, inclusive é um fenômeno em mesinhas de bares, né? Quando você vai sair com os amigos para conversar, para mentir, para falar mal da vida alheia, a primeira providência é a gente montar um grupo da mesinha do bar, porque está todo mundo ali conversando, né? Fisicamente, mas logicamente está longe e por aí vai. Bom, esse camarada aqui sou eu, né? Eu sou perito criminal da Polícia Federal, estou lotado atualmente em Belém, breve, daqui a uns duas semanas eu estarei removido para Recife. E, bom, e a ideia nossa é a gente ficar rodando o país, não tem jeito, faz parte, dá até o ônus da profissão, mas é um ônus que eu gosto bastante, é uma atividade que eu me identifico demais, essa parte de perícia computacional. Bom, eu trago aqui para vocês, pessoal, três dos principais dilemas que você tem na perícia, principalmente para o pessoal que está se graduando e você vem naquela primeira pergunta, né? Você fala, meu Deus, será que eu sou capaz de fazer? Será que eu consigo? Porque, às vezes, você olha para uma atividade pericial, para um perito que está realizando, você fala, cara, aquele cara é um semideus, né? Porque, e é o pensamento que eu tinha, eu olhava para aquilo ali e disse, cara, nunca vou ser um cara desses porque esse cara, ele nasceu abençoado, ele comeu mais danoninho do que eu na infância, o cérebro dele é mais bem montado que o meu, né? Mas aí eu vi que não, né? Que na perícia a gente tem que ter a chamada, né? No Nordeste a gente chama de querência, tem que querer fazer, né? Quando você quer fazer, você consegue, né? E também, pessoal, a gente tem que ter fé, acreditar, né? E essa fé daí não é no sentido religioso da palavra. É no sentido de você acreditar que vai desenvolver a tarefa mesmo antes de você começá-la. Só que tem momentos na tua vida também que você congela. As pessoas me perguntam, antes de eu começar, porque eu sou ser humano igual a vocês, eu falho, eu erro, eu tenho dúvidas, as pessoas me perguntam, Gustavo, já tiveram momentos na sua vida que você não soube o que fazer? Eu digo, diariamente. Tem momentos na vida que eu não sei o que eu posso fazer. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vivi um dilema. Meu cérebro ficou chaveando, eu não soube o que fazer. Inclusive, eu estou aqui, até agora eu estou agoniado. O que aconteceu? Cadê a... Está passando aí? Vamos lá. Aí, ó. Eu fui no banheiro ali agora, aquele banheiro ali. Eu digo, bom, aqui é o Einstein, é o homem. Eu vou entrar aqui. Mas não, mas está escrito que você é menino. A moça, a Frida ali, está ali. Eu estou apertado até agora, eu estou agoniado. Então, eu tenho pressa. Eu quero acabar logo essa apresentação. Vocês já entenderam aí a agonia que eu estou. E vou pedir ao pessoal que me ajude aqui no evento. Se cair alguma coisa no chão, façam de conta que não estão vendo. Mas vamos. Bom, eu trago aqui para vocês, pessoal, uma frase de uma banda que, na minha juventude, ela preencheu um grande espaço. Quer dizer, eu tenho espaço voltado para o desenho animado, para jogar Atari e um espaço para ouvir música. No espaço para ouvir música, eu trouxe uma dessas frases ditas pela banda, pelo cantor, que ele dizia o seguinte. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Na verdade, essa frase, ela é montada como um apelo reflexivo. Porque hoje a gente está acostumado a receber tanta informação pronta que você não para para pensar. Eu estava uma vez... Bom, eu lembro que meu filho era pequeno. Eu tenho um casal de filhos, Ana Vitória, 12 anos, Davi 11, mas um dia eles já foram crianças, lógico, né, que eles nasceram. Foram crianças de braço. E como todo pai que chega embriagado, uma da manhã, uma da noite, a esposa joga o homem de minar o filho de madrugada, porque ela quer que você só erre um dia, para ela não permitir mais que você dê. Eu digo, não, muito nada é dentro. Aí eu botei meu pirralho no braço e eu ficava vendo TV às 5 horas da manhã. E só tinha programa de TV esquisito, aquela propaganda que, bom, tinha um lá que dizia o seguinte, falava mais ou menos assim, você que está em casa, você sabia que 70% dos homens têm problemas relacionados à parte sexual e não sabem? Aí eu parava para pensar e digo, meu Deus, se o cara que tem um problema não sabe, como é que ele sabe que eu tenho? São as reflexões, assim, parecem coisas boas, mas a gente não está acostumado a parar para pensar. Eu sou uma pessoa também, pessoal, muito ligada a essa causa ambiental. Eu gosto muito da causa ambiental. E eu já ouvi certas coisas na vida que... Eu era muito fã também dos filmes do Al Gore, aquele ex-vice-presidente americano que lançou um filme chamado Uma Verdade Inconveniente. O Al Gore dizia o seguinte, Olha, se o aquecimento global continuar do jeito que está, em 2014 não existirá mais polo norte. Isso era mais ou menos 2010, 2011. E o nível do mar vai subir 6 metros. Aí eu digo, pronto, vou vender o apartamento, porque eu tenho um apartamentozinho lá perto da praia, eu digo, vou comprar um 4 ruas para trás, porque eu já fiz a conta. Aí meu apartamento vai virar a beira-mar quando acontecer o caos, né? Então, mas se você analisar do ponto de vista físico, você parar para refletir, você vai ver o seguinte, por que é que o gelo flutua? O gelo flutua porque é menos denso do que a água. E todo o gelo, em dia, ele já foi água. Então, ele ficou pedra, ele inchou e começa a flutuar. Quando ele derreter, ele vai desinchar. Então, moral da história, todo o gelo flutuante, ele não eleva o nível da água que o cerca em nenhum milímetro. Isso é física. Você pode desconciar de mim, não tem problema. Mas depois você faz a conta. Eu estou falando de gelo flutuante. No final de ano, agora, vou dar um bisu, como é que você deve fazer? Coloca aquele copo de uísque, joga o gelo dentro, joga o gelo dentro e você marca ali no copo a lateral. Se depois que o gelo derreter subir um milímetro, você me manda um e-mail que eu deposito, mil reais na tua conta e uma foto do Lucas, eu te mando por e-mail. Está certo? Bom, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, né? Outro pensador que disse isso no passado, ele diz o seguinte, você duvida da luz dos astros. De que o sol tenha calor. Duvida até da verdade, mas confia no meu amor. E o amor que a gente recebe, eu vou trazer aqui para vocês, em formato de vídeo. Isso aí é amor. Tem como dar o play aí, Sofia? Eu não consigo aqui contar. Passa o mouse aí, que eu acho que embaixo vai dar um play. Dá um play nesse cara aí. Tchau. 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 Eu baixei do site do WhatsApp. Mas, quando você vai consultar a mídia, você vê que o WhatsApp banha ao menos 1.5 milhões de contas no Brasil por robôs de fake news. Banheiro. Minha mente chaveou, então não tive... Então, assim, eu acho que... Eu vou fazer igual a abertura do filme Alien vs Predador. Eu não sei quem vai ganhar, mas eu sei que eu já perdi nessa história. Então, assim, existem vários esforços, pessoal, nessa questão da forense computacional voltados aí para o WhatsApp. Existe mágica? Não existe mágica. Claro que, quando você tem ferramentas competentes, ferramentas pagas, que custam alguns milhares de reais, a licença fica mais fácil de você periciar. E aí eu vou fazer minhas as palavras de um colega administrador de empresa. Gustavo, administrar com dinheiro é bom demais. O negócio é você administrar com a pobreza. Aí a pergunta que eu faço, e você, como profissional independente da parte pericial, como é que você faz para isso aí? Ou você saca... Você nem consegue que está hoje uma licença do FED. Falaram que estava na casa dos 100 mil reais? Não sei. Mas como é que eu faço se eu não tenho essa ferramenta? Bom, vamos tentar trazer aqui para vocês algumas situações sobre os aplicativos de mensagem. Você tem hoje, pessoal, vários e vários aplicativos. Dentre eles, os mais conhecidos estão aqui o WhatsApp e o Telegram. Nem sempre o Telegram é o maior aqui em percentual de market share, né? Mas eu tenho o Facebook Messenger, eu tenho o Skype, e eu tenho N outros aplicativos de mensagem que fazem com que nós postemos a nossa intenção de comunicação cotidianamente. E o legal é que é a comunicação assíncrona. A gente coloca ali o deposito de áudio, daqui a pouco a pessoa escuta. E grande parte da comunicação nessas ferramentas ela é utilizada hoje em dia, não somente para que as pessoas se relacionem individualmente, mas também as pessoas jurídicas tornam o próprio WhatsApp como instrumento do seu cotidiano. Sou capaz de apostar que as forças policiais também, na véspera da operação, no dia da operação, criam grupos de WhatsApp para poder se comunicarem com agilidade maior. Bom, se isso daqui acontece, grande parte da nossa vida está depositada aqui dentro. Histórico de navegação, pelo amor de Deus, eu sou capaz de apostar o seguinte, é mais fácil encontrar uma igreja sem um concebo do que um navegador sem acesso ao X-Videos. Não tem para onde correr. Nem sei o que é, na verdade, X-Videos, mas eu vi lá que tinha aí um site. Bom, então a nossa comunicação, pessoal, a gente deposita grande parte aqui, nesses comunicadores instantâneos. Bom, o WhatsApp, pessoal, tem umas características que tornam ele um pouquinho diferente dos demais. Primeiro, isso aí não é muita diferenciação. Ele envia mensagens, notas de áudio, arquivos, localização, contatos, chamada de voz, de vídeo, de forma gratuita. Então, você manda, manda net, manda vídeo, manda áudio. Ele tem uma forte criptografia fim a fim, habilitada por padrão. Gente, a criptografia fim a fim é o seguinte, antes de sair do meu celular, em algum momento, haverá uma criptografia. E no destino, na hora que chega, em algum momento, a criptografia é desfeita. Até porque você tem que ouvir o áudio, você tem que ler a conversa, você tem que ver o vídeo. Perfeito? Você tem um velho, uma dificuldade no ataque, que é um ataque chamado menos endemido, um homem ao meio. Que é quando você coloca um terceiro, que ele se finge A e B conversando, ele se finge de B para A e de A para B. Eu fazia, sem saber o que era menos endemido, eu já fiz isso na infância, na juventude, melhor dizendo. De um joguinho lá, que era um jogo de xadrez, eu tinha dois colegas que jogavam xadrez, um não conhecia o outro, mas eu ficava lá no meio do caminho, e eu me dirigia para o primeiro dia, começa você. E para o outro eu dizia, deixa que eu comece. Então, o que é que eu fazia? A jogada que ele fazia para mim aqui, eu aplicava para o outro. E eu devolvia, ou seja, eu fiquei com a fama de ser um médium xadrista se você joga xadrez, só fazendo a imitação, aplicando o ataque aí que é o homem ao meio, é o meu endemido. Bom, os bancos de dados de WhatsApp que estão armazenados na memória interna do celular, se tornam aí o principal artefato para análise. Porque se no meio do caminho o problema é protegido pela criptografia, pelo menos é assim que essa caixa preta me foi apresentada, que tem uma criptografia no meio do caminho e que essa criptografia não pode ser desfeita até pela própria força do algoritmo, da chave criptográfica, então eu tenho que trabalhar nas contas. Em outras palavras, eu tenho que ter o celular na mão. cenário típico que acontece nas forças policiais. Você tem um indivíduo lá que pouco ou nada sabe de informática, mas ele sabe se comunicar, então acontece muito conosco o seguinte, eu apreendo o aparelho, estou falando agora como força policial, o aparelho ele é apreendido, depois acontece uma extração posterior de decodificação para aqueles dados e o que é segurança nesse caso? Segurança é tudo aquilo que a gente pensa que existe na nossa mente. Nós seres humanos, nós erramos muito na parte de colocação de proteção de senhas, a gente repete senha geométrica e tem um algoritmo muito interessante que é o algoritmo, eu não posso dizer agora antes de pedir um celular aqui, se não, deixa eu tentar aqui, deixa eu ver, Lucas, você pode travar seu celular? Me presta seu celular aqui. Agora eu posso fazer. é o algoritmo da gordura. Está com senha? Está protegido. Está protegido aqui o celular do Lucas? Errei a primeira, mas vamos chegar lá, calma. Boquear, né? Dez anos daquele. Errei duas. Só pode ser essa, Lucas. Eu tentei indo e voltando e tinha um dedinho ali, mas eu acho que essa daqui vai. Pronto. O algoritmo da gordura do senhor está está cerrado aí, né? Vamos rachar isso aí, hein? Vamos dividir o prédio. É natural que você coloque o seu dedinho ali, né? Então, assim, se for, claro, quando a pessoa é casada, ele faz um fractal ali que não tem quem ache, né? Faz um desenho mais bem elaborado. Mas, gente, senhas do tipo Z, M, C, L, já está manjado demais. E você pensa que está inovando quando você coloca a senha, mas o seu polegar tem a mesma articulação que o seu colega do lado. Então, você tende a repetir senhas. Você deixa a manchinha de gordura em cima do seu vidro, você arranha. Então, ali dá uma, dá para dar uma melhorada. Mas o que é que isso tem a ver com o atisado? Nada. O que eu falar eu vou falar isso aqui para... Bom, acontece, pessoal, que você tem um problema hoje, que é o problema do apagamento das mensagens e do contato. Porque a melhor coisa do mundo é você se livrar de alguma coisa que te compromete. E a gente teve um caso recentemente que foi o seguinte. O celular foi apreendido, vou até simular aqui para vocês para ver onde é que está. O celular foi apreendido e o celular e a primeira coisa que acontece quando você apreende um celular ou quando você recebe um celular para fazer o exame é fazer o quê? Colocar no modo avião. Que é para você evitar que um sinal externo venha até o aparelho porque quem é o dono pode mandar aquele sinalzão para apagá-lo. Então, vamos lá. Vou repetir com vocês aqui. Posso tirar aqui o meu Wi-Fi? Vou tirar o Wi-Fi. Vou tirar o Bluetooth e tirei também o 3G. Fechou? Posso desligar o celular? Só vou desligar. Uma vez que o aparelho está desligado, espera-se, obviamente, que isso aí só volte a ativar com a vontade de alguém, de um ser humano que vá lá com o seu dedo e reativa esse conteúdo. Bom, esse material, eu vou ligar novamente o celular, vou tentar ligar. a única coisa que eu vou colocar aqui vai ser a minha senha para a abertura da tela principal do meu sistema. Enquanto ele não abre, eu vou enrolando vocês aqui, contando. Não obedece. Está igual meus filhos, ninguém me obedece. Será que é só assim? Apertar uma vez? Quando você quiser, você liga, aí eu volto para cá. Pronto. Está resolvido. Acho que ele ainda estava desligando na hora que eu apertei o botão. Um, dois, três, aí, agora ligou. Pronto. Graças a Deus. Agora já está ligando. Eu tenho que colocar aqui porque vocês vão pensar que é um truquezinho que eu deixei ali para fazer uma. Recentemente foi um caso que aconteceu conosco, um celular extremamente importante e, nesse momento, eu só vou colocar aqui minha senha, pessoal, porque ele exige que na primeira ligada você coloque a senha. Pronto. Olha o que vai acontecer aqui. Está tudo ligado de novo. Então, moral da história, ligou o aparelho de celular, ele se conecta àquela rede clara, o Wi-Fi, que você é assinante e não sabe, o comando chega e apaga tudo. Como solução a esse tipo de problema, nós estamos usando aquelas chamadas gaiolas de Faraday. E toda vez que você compra um celebritezinho, vem um plásticozinho que impede que o sinal entre e o sinal saia. Mas, graças a Deus, duas voltas com papel aluno não dá o mesmo efeito. O brasileiro é uma desgraça. Eu lembro que eu vi no fórum da Nissan, nego reclamando que a tampa da água do radiador que custava quase que era R$ 80,00, a tampa. Que não, ninguém achava, até que alguém descobriu que era a mesma tampa do Gatorade. Colocaram lá e está resolvido o problema. Bom, então, esse é o cenário típico, o celular é apreendido para a posterior decodificação dos arquivos que estão no aparelho. Até porque, no meio do caminho, entre os comunicantes, não dá. criptografia protege. Bom, uma solução que é bastante utilizada, pessoal, seja por dentro das ferramentas forenses mais profissionais ou seja por uma ferramenta que você baixa na internet. A providência é o chamado downgrade, ou seja, você vai conectar o aparelho no seu celular, desculpe, o seu celular no seu computador, vai rodar um script, vai rodar um scriptzinho ali dentro, esse script que está construído em Python, ele vai arrancar, desculpe, ele primeiro vai fazer o downgrade do teu WhatsApp, vai instalar uma versão mais antiga que permitir esse tipo de operação. Realiza a operação de coleta, de retirada de conteúdo, depois devolve a versão do WhatsApp que ele tirou, só tem que tomar cuidado que isso aí tem uma janela de incerteza grande, entre a retirada e a recolocação vai dar problema. Gustavo, onde é que eu encontro essa ferramenta? Eu coloquei aqui no linkzinho embaixo, vocês podem fotografar aqui, está aqui, a senha é a AFD Summit 2019, ficou ali protegida por um quadradinho, mas é a AFD Summit 2019 e vocês têm um tempo aí para baixar essas ferramentas que eu deixei disponíveis para vocês. Quanto tempo, Gustavo? É um tempo aleatório, é mais do que 48 horas, mas é menor do que 30 dias, então quem quiser baixe logo, porque depois que expirar não adianta mandar e-mail para mim não, é só ver a querência de quem quer realmente baixar a ferramenta, está certo? podem baixar. Então, está aqui o URL encurtado e aqui embaixo está o link. O pessoal aqui do evento, se quiser disponibilizar a apresentação para quem pedir, está autorizado, está certo? Em PowerPoint, inclusive. Nem vou dar aquela sacaneada do PDF, pode dar em PowerPoint mesmo. Está? Bom, hoje, pessoal, as ferramentas forenses elas conseguem extrair e decodificar o banco de dados do WhatsApp. Se tiver a chave, você decodifica o banco de dados. E você vai chegar à seguinte conclusão, que naquele banco de dados, o que é protegido, na verdade, são só os balões de comunicação. O áudio na tua máquina, no teu celular, ele fica em aberto, o vídeo, ele fica em aberto, o anexo, ele fica em aberto. Então, tudo isso aí eu te garanto que você consegue recuperar. Talvez você não consiga recuperar os balõezinhos dos diálogos propriamente dito. Está certo? Mas se o cara mandou um áudio, está em aberto, o vídeo, ele está em aberto. No teu celular, no caminho, ele fica fechado. Então, além dessas situações daqui, pessoal, você tem também o log de eventos que o WhatsApp, ele gera. E o log de eventos, ele te dá um tijolinho a mais naquela parede de incertezas. Esse log de eventos, ele armazena uma série de informações complementares aos artefatos que você já buscou na tela anterior, cujo programinha que eu acabei de falar aqui para vocês é capaz de retirar. Mas, além disso, você pode utilizar o log de eventos. O que é que o log de eventos ele armazena? Em complemento àquilo que você já pode ter. Primeiro, os dados apagados pelo usuário que as ferramentas forentes não podem mais recuperar. O dado foi apagado, o dado foi sobrescrito, mas existe um registro de que ali um dia existiu aquela informação. Que ali um dia existiu um documento chamado menina de quatro anos estuprada por titio, uma coisa desse tipo. Então, assim, o nome diz muita coisa. Os dados também que não são armazenados nos bancos de dados do WhatsApp ficam lá em formato de log. E essa informação também, pessoal, ela pode ser recuperada para que você trabalhe essa forense nesses aparelhos aí, não é não aparelho, é no programa que faz a comunicação que é o próprio WhatsApp. Em outras palavras, eu tenho os bancos de dados que contêm os conteúdos que foram transacionados na comunicação e eu tenho os logs locais que dizem o que foi que você fez. O que é que você digitou, quer dizer, se está digitando, se recebeu um arquivo, se apagou o arquivo, então isso aí é importante demais. Bom, esse log de eventos aí, pessoal, ele salva nessa região, está certo? Tem um monte de informações, pessoal, como, por exemplo, data de ativação, as conexões que você fez a rede, sincronização dos contatos, mensagens enviadas e recebidas, então é um ambiente muito rico que você pode ter isso daqui. Só tem um problema, como todo log bem estruturado, ele produz muita informação em muito pouco tempo. Eu trouxe até uns exemplos aqui para vocês, quais são os exemplos? Eu tenho aí esse que foi, me foi fornecido pelo, e autorizado, pelo meu amigo Matheus Polasco, professor também do IPOG, e ele fez uma apresentação dessa lá no Interforense, que ele me autorizou a usar, então isso aqui é material que ele construiu, esse programa, ele decodifica informações dos logs de eventos, foi desenvolvido em Java, e aí é mais ou menos a carinha dele, é mais ou menos isso aqui que ele vai te mostrar. Você tem aqui a data, o momento que a coisa aconteceu, e só para você ter uma ideia, isso aqui tudinho foi registrado em 2,2 segundos de tempo. Então você vai ver que a quantidade de informações gerada é muito grande. Você tem o número do processo gerador do evento, e o evento propriamente dito. O que a ferramenta faz? pega tudo isso daqui e transforma de forma agrupada ou produz um relatório analítico, deixando a informação, pessoal, bem bacana de se ver de uma forma mais palatável. Então está aqui, você cria um sumário, ou então dessa maneira você também consegue desenrolar essa situação. Está certo? Bom, para a gente testar se isso realmente existe, porque esses logs ficam escondidos do usuário. quem tiver o WhatsApp agora e quiser testar para você receber de você mesmo os logs que você produziu. Por favor, quem tem Android, vai lá naquele botãozinho, que são os três pontinhos que ficam lá no canto superior direito. Quem tem iOS, vai lá no canto inferior direito e clique em ajustes. Vou repetir, quem tem Android, canto superior direito, três pontinhos, vai lá onde tem menu, configurações, isso dentro do WhatsApp, tá? Ajuda e fale conosco. E o pessoal que tem iOS no canto inferior direito, ajustes, e tem lá a opção também de falar conosco. Bom, ele vai te mostrar uma caixa de texto para você perguntar qualquer coisa para o WhatsApp. Escreva qualquer coisa que eles quiserem aí. Um conjunto de consoantes, ABCD, faça o que vocês quiserem. Aí tem um botãozinho ali que tem assim, contate o suporte via e-mail, deve estar lá embaixo. Opa! Então aí você faz a escolha via e-mail e ele já vai anexar esse log no e-mail que em tese você vai mandar lá para o WhatsApp. Conseguiram chegar nessa etapa? Tá, mas o iOS é bem parecidinho, né? Então assim, estou fazendo o meu iOS aqui. o iOS é o seguinte, eu vou abrir aqui o WhatsApp, estou com o WhatsApp aberto. Perfeito, galera do iOS? Canto inferior direito, vou clicar aqui em ajustes. Perfeito? Agora eu venho aqui em, vamos pegar o passo a passo. Ajuda! Ajuda! Aí tem um botãozinho aqui que é o fale conosco. Fale conosco! Bom, ele vai te mostrar uma janelinha aqui que você digita qualquer coisa, né? Vou digitar aqui algo com três palavras. Tá certo? E vou clicar aqui na opção seguinte. Seguinte. Lá embaixo em azul está escrito assim, isso não respondeu a minha pergunta. Acharam essa opção? Clica aí que não respondeu a tua pergunta e ele já me apareceu aqui dentro do e-mail para eu mandar buscar. Então esse log daqui, para que serve isso? Para provar para você que esse log existe que está no seu celular e que você pode fazer uso dele. Tá certo? Então essa é que é a ideia. Está até zipado ali embaixo. Com 3.6 mega os logs aqui que estão zipados do meu... Conseguiram chegar nessa... Bom, estou vendo aqui recebi alguns legais, alguns não. Se o pessoal do não me procura ali fora que eu mostro. O pessoal do legal, beleza. E quem não conseguiu e mesmo assim deu legal para mim é obrigado. Eu agradeço aí porque já me ajuda. Tá certo? Bom... Pessoal, essa ferramenta o WA do WhatsApp é o nosso decodificador por ter sido construído também pelo Polastro ele me autorizou a deixar o e-mail dele aí. Quem quiser obter essa ferramenta ou obter mais informações dessa ferramenta pode mandar o e-mail para o Polastro. Assim ele me autorizou e a quem eu agradeço algumas lâminas aqui da apresentação. Fiquem à vontade para mandar o e-mail para ele. Quero lembrar vocês que ele é uma pessoa ocupada mas ele tende a responder em mais ou menos um prazo de uns 4 a 5 dias. Mas ele responde. Ele procura responder. A primeira linha está com quantas palavras? acho que tem que colocar três palavras acho que não é nem com a segunda linha. Se ele colocar três palavras em sequência ele já aceita. Viu? Bom, eu trago aqui pessoal estamos chegando perto do final um filme que mexeu com a minha mente quando adulto já quando adulto foi uma frase falada pelo Morfeu no filme Matrix 1. Ele chega para o Neil ali e fala o seguinte faz Neil existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Significa dizer o seguinte quando você vê aquele vídeo no YouTube daquela empresa que fornece aquela solução é tudo muito bonito. Você clica next, next, finish e tudo vai dar certo. Já vem até com uma algema pronta para você já aprender o indivíduo. O negócio é bem bonitinho. Quando você vem para o mundo real pessoal a coisa muda um pouco. E aí é onde entra o talento humano. Não é somente você usar ser o mero usuário da ferramenta da vez. Eu costumo sempre resgatar isso daí nas opções que eu tenho de ministrar disciplinas ou até de conversar com vocês como estou conversando agora. No fim das contas pessoal aquela ferramenta um software XYZ o software da vez ele se torna uma ferramenta potente mas é uma mera ferramenta que depende da interpretação e análise humana de quem está ali na frente. Então a maior riqueza pericial sob meu ponto de vista são as pessoas. É a querência daquela pessoa porque fazer perícia não é algo complexo mas dá trabalho. Eu gosto sempre de usar a analogia do corta-grama. Corta-grama requer tanto? Não, não. Mas dá trabalho? Dá. E todo trabalho pericial bem feito ele requer uma dedicação. Claro que nos primeiros trabalhos você é igual dirigir carro é igual andar de bicicleta no início você tem uma certa dificuldade mas aquilo com o tempo vai ficando automático. então assim essa sensação de dúvida de incerteza de você crer que não vai conseguir realizar é natural acometeu a todos nós em algum momento nos acomete a cada dia também quando você pega um desafio novo mas é graças a esse tipo de sentimento que a gente está vivo e prosperando como sociedade. E é isso eu espero que os senhores além de percorrer o caminho desculpe além de conhecer o caminho também percorram o caminho e você vai ver que existe um gap uma diferençazinha entre esses dois mas que obviamente um é um complemento do outro. Então já que a perícia é um WhatsApp eu pergunto para vocês um WhatsAppmente falando aqui alguma dúvida? WhatsAppmente falando isso é coisa de baiano viu? Diga minha amiga certo só um minutinho mas até tem o microfone que eu acho que o pessoal do online pega se você havia comentado dos logs certo os logs eles têm um período de permanência de armazenamento ou desde que você instala o WhatsApp você mantém esse log desde o primeiro dia os logs eles têm duas formas de ficarem armazenados a primeira forma é você definir uma janela de tempo e bate pronto aqui eu não sei te dizer a janela de tempo que o WhatsApp ele armazena eu acho que ele está vinculado à capacidade de armazenamento porque quando você chega a um limiar de ocupação da memória do teu aparelho ele começa a sobrepor as informações mais antigas em prol das informações mais novas igual aqueles DVRs que você grava informação antiga eu posso te dizer uma coisa como esse meu aqui ele tem 256 gigas de memória eu tenho os logs do dia que eu instalei o WhatsApp então de janeiro até agora eu tenho tudo então assim se a janela tiver um limite ela é bem longa ela é bem longa bom dia bom dia meu nome é Roberto duas dúvidas primeiro é possível garantir que o emissor da mensagem ao analisar o WhatsApp no celular é aquele daquele número ou seja é possível adulterar o que foi gravado no SQLite que o SQLite ou o banco que o WhatsApp utiliza olha que é possível na informática toda negativa toda coisa tudo que é absoluto demais é complicado então assim eu já fico mais tranquilo para responder é possível promover adulterações imperceptíveis a um usuário comum é mas para o usuário preparado a gente sabe que a integridade do arquivo muda o cálculo do resto você pode aplicar para verificar aquilo ali em última instância você não consegue dizer que foi aquela pessoa que mandou aquela mensagem eu posso garantir que foi alguém que estava de posse do celular em dado momento enviou aquela mensagem mas geralmente vai ser a pessoa porque só ela conhece a senha então assim tecnicamente falando eu chego até o aparelho mas do ponto de vista de montagem de um cenário você tem outros artefatos que consegue chegar inclusive um indivíduo eu vou contar para o senhor Roberto uma coisa que aconteceu até eu fui chamado na justiça como perigo eu já falei para o pessoal aqui que fez curso comigo no whatsapp mestre Marcos seja bem vindo para brilhantar o evento ainda aconteceu a seguinte situação Roberto era um camarada era uma situação de pedofilia o cara fez a transmissão do conteúdo pornográfico infantil vou inventar um horário aqui às 10 horas da manhã e eu fui chamado em juízo e o juiz disse mas você tem como afirmar que foi ele eu digo não e foi ele eu não tenho não excelência eu tenho como afirmar que foi no computador dele na conta de usuário que tem o nome dele isso eu posso afirmar mas 5 minutos antes da transmissão desse conteúdo pornográfico infantil juvenil há um acesso ao colégio ao site do colégio do filho dele e foi feito um download de um boleto de pagamento que foi pago 5 minutos depois da transmissão então ele fala que estava jogando futebol mas eu provo para o senhor que alguém estava na frente do computador baixou um conteúdo na sequência transmitiu aquele conteúdo pornográfico infantil juvenil e em seguida pagou o boleto do colégio do menino na conta dele Banco do Brasil cujo PDF contendo a transação também está na pasta downloads aí o camarada se vira e faz mas podem ter invadido o meu computador eu digo eu concordo mas se isso de fato aconteceu é o primeiro caso de alguém que invade o seu computador para pagar as suas contas você entende? então assim através desse cenário você consegue conduzir o julgamento do magistrado para algo que é mais certo está certo? professor uma dúvida online antes da gente seguir para umas 28 dúvidas aqui quando se apaga o WhatsApp se exclui o aplicativo fica um banco de dados no aparelho certo tudo é possível acessar lá o banco de dados e tal porém não tem a chave de criptografia para decifrar os diálogos perfeito existe alguma forma de conseguir acessar tem que ter a chave veja bem apagamento pessoal é um conceito que da maneira que foi pregada para a gente esse conceito ele não existe em nome do desempenho tudo aquilo que você apaga ele não é de fato apagado ele na verdade tem aquele espaço de memória disponibilizado para sobreposição futura inclusive isso nos HDs hoje em dia nas unidades de armazenamento de grande tamanho 4 tera 2 tera isso aí é mamão com açúcar porque você consegue recuperar algo que foi deletado há 3, 4 anos atrás você consegue buscar agora o problema dos aparelhos celulares é que a rotatividade de informação é muito grande quem de nós nunca precisou apagar uma quantidade de imagens e de vídeos porque o celular encheu então nesse caso a sobreposição acontece mais frequentemente agora quando você apaga um conteúdo e a sua memória não sofreu sobreposição você tem condições de recuperar todo aquele conteúdo que anteriormente foi apagado entre aspas porque na verdade não houve a sobreposição daquela região ainda você consegue trazê-los de volta agora e se eu me deparar com as bases de whatsapp eu não conseguir recuperar a chave você tem que ter a chave criptográfica mas mesmo assim mesmo que você não tenha a chave você consegue buscar naquelas bases os áudios os vídeos os documentos tudo aquilo que não foi texto tudo aquilo que foi mandado ele está no seu celular e ele é armazenado de forma não criptografada isso aí você consegue quer dizer você não vai conseguir um áudio a três mas você consegue um fusquinha pintura sólida em termos de evidência melhor do que nada para quem está morrendo afogado tem um ditado que diz para quem está morrendo afogado se agarrar com jacaré é lucro então é é o que a gente tem professor Marcel tudo bem? minha dúvida é um pouco voltada acho que para o investigativo a ligação do whatsapp ela pode ser interceptada ou gravada a ligação não o áudio olha em tese não em tese ela não pode ser gravada mas entenda o whatsapp o whatsapp que ele é vendido para mim a ideia que eu tenho é uma caixa preta que eu me comunico de um lado ele se comunica e do outro lado ele devolve então em tese aquela comunicação ela é criptografada ela não seria interceptável como se eu estivesse ligando para você do meu celular onde o meu áudio vai limpo mas não me disseram isso daqui se voltar aí umas transparências se eu perdi aqui o contato com vou voltar aqui algumas pronto me disseram isso aqui mas tem isso aqui também como é que você detecta então assim eu tenho eu tenho desconfianças que no meio do caminho alguém tem condições de ter um acesso quando você troca de celular vem cá e quando tu troca a chave fica só no teu celular pega teu celular agora joga no chão pide em cima não me dá não pide em cima não me dá eu prometo que eu formato igual para mim você compra um celular novo aí você baixa você recupera o teu whatsapp e tu continuas a comunicação de onde você parou concorda comigo? e onde é que está essa chave? está em algum lugar que não é somente o meu aparelho então assim eu estou eu estou falando contigo da história que eu recebi foi essa tem uma escuridão aí tem um língua que eu não sei produzir certeza está certo? então eu tenho muita informação comercial pesquiso muito internet mas há um tempo atrás inclusive a própria facebook dizia não você quer quebrar o whatsapp e faça contato com o whatsapp nós não somos o whatsapp o whatsapp não tem nada a ver com a gente aí você abre lá o termo de aquele termo de aceitação o whatsapp e facebook são a mesma coisa quer dizer velho então alguém está mentindo para mim não sei quem é mas o otário sou eu isso eu tenho certeza não sei quem é que está mentindo professor recentemente o whatsapp colocou que você consegue desbloquear ele com impressão digital isso atrapalha também na obtenção de evidências? atrapalha porque assim todo processo autenticativo ele é uma camada mais de dificuldade mas tudo na vida ele é burlável é aquela velha guerra da ratoeira e do rato da chave e do caveado quando você coloca a biometria para ser mais um fator de identificação bom eu posso agora ficar motivado a arrancar teu polegar e levar a gente tem outros fatores também que calculam até se tem sangue circulando no dedo se aquela peça está viva se você está prestando atenção no celular então é algo que dificulta dificulta tem uma camada adicional mas essas camadas de segurança elas são sempre transpassadas o que a gente pode discutir aqui é em quanto tempo isso aí vai demorar para ser transpassado mas essa guerra ela sempre existiu hoje ela existe e eu acredito firmemente que continuará a existir por muito tempo a guerra do bloqueia abre bloqueia abre isso acontece muito Alexander no tocante há um trinômiozinho que a gente tem que respeitar quando você vai fazer perícia em celular primeiro o aparelho em si o hardware ele vem com mais mecanismos de segurança dois o próprio sistema operacional que está contido nessa primeira camada apresenta mais camadas de segurança ainda três você tem também a camada de segurança que o próprio aplicativo então você tem várias camadas de segurança mas você tem um fator limitador por outro lado você tem que ter um aparelho que ele consiga guardar muita informação e tem um desempenho bom e um desempenho bom também pressupõe durabilidade de bateria então eu não posso criptografar demais a ponto de penalizar minha bateria porque você torna o negócio insustentável eu não sei se vocês lembram até há um tempo atrás já como era o acesso ao banco do Brasil você tinha que instalar o teclado virtual tinha que ligar com a central cadastrar o computador chegar a hora de bicho eu não consigo então alguém teve que relativizar e balancear aí essa questão da segurança versus usabilidade aí nesse balanceamento de usabilidade versus segurança você sempre quer dizer sempre não deixa ali um espaço uma fenda no espaço-tempo para que você consiga produzir ali um atalho para que você chegue no conteúdo que ele dizia professor bom deixa eu me apresentar Ricardo Capozzi também fui aluno do hipótese se ele me bate aqui você já me dá uma tuvelada aqui bom o senhor respondeu parcialmente a pergunta complementando a ideia do colega se o senhor pegar meu celular agora eu praticamente eu não guardo conversas apá tudo bem ficaria o registro pensa numa conversa apenas em texto se o senhor apreende meu celular e eu vou na operadora dou o porte de que eu perdi o celular desconecto aquele chip compro outro chip e eu tenho duplo fator de autenticação aqui dá para restaurar alguma coisa dá dá mesmo um duplo fator de autenticação eu tenho que transpassar os dois fatores de autenticação são dois números que eu tenho que pular então o que o senhor está me dizendo é que a segurança que eles estão ofertando realmente lá o princípio da sua conversa é essa aí porque ele está me dizendo assim olha esse duplo fator de autenticação só você vai saber então é em pede em pede ele é inquebrável é em pede é inquebrável mas já comprovou o caso entendi olha já eu vou falar de um cara que um colega falando do ipod o Alexandre Alves lá de Rondônia ele é perito do estado e um eu estava em João pessoa de férias um belo dia ele me liga e fala Gustavo eu estou com um problema aqui no celular eu acho que é um iphone 7 eu digo já ferrou na minha mente vai manter a resposta bicho senta e chora e ele disse o seguinte eu não tenho a senha eu digo cara você não vai entrar porque aí só se Deus te ajudar você digitar a senha certa antes de bloquear o aparelho eu digo olha faz o seguinte cara você perdeu já era deixa para a próxima ele fez é realmente eu vou ter que fazer isso porque eu não tenho equipamento eu vou celebrar e não consigo quebrar então eu vou fazer eu vou fazer o laudo só do notebook eu digo opa o laudo de quem então você tem o notebook tenho então parou porque nós seres humanos por mais criativos que nós sejamos nós repetimos senhas eu digo bom se você tem o notebook dele roda o programa Google não Chrome Pass Chrome Pass eu acho roda aí você vai capturar todas as senhas que ele digitou no navegador e provavelmente uma delas ele vai usar no celular alguém aqui já fez isso usou a senha do celular no navegador eu acredito que sim quem usou não vai balançar a cabeça só quem então assim só porque isso que é para mim que eu sabia um dois então assim aí nesse processo de repetição de senha a gente conseguiu chegar mas uma coisa aproveitando o teu embalo segurança absoluta existe? não existe segurança adequada você coloca você coloca muro na tua casa você coloca aquele arame em cima você coloca a rede elétrica você cria oito pitbulls mas nada impede que alguém vende helicóptero e entre pelo seu telhado então você criou uma camada de dificuldade adicional mas a história nos mostra que todas as tentativas de você gerar camadas de bloqueio elas foram transpassadas Olá senhor bom dia meu nome é Danilo eu sou Danilo Danilo eu sou desenvolvedor e eu tive a oportunidade de ver uma palestra de um engenheiro do WhatsApp que fez essa apresentação só que de uma forma mais técnica e algo que ele chamou atenção é que no WhatsApp a gente tem como verificar a chave das mensagens e ele comentou o seguinte que nessa situação que o senhor comentou de um engenheiro pegar um celular jogar no chão e conseguir baixar todo mundo que tem a pessoa nos grupos vai ser avisado que a chave daquela pessoa teve uma alteração que isso vai acontecer toda vez que você troca ou de aparelho ou de vez em quando quando a sua conta ela é de alguma forma colocada sob suspeito a sua chave ela é regerada teoricamente pelo que eles explicaram o WhatsApp no servidor eles teriam uma chave mestre simplesmente uma chave mestre para auxiliar você a ganhar uma nova a chave mas que todo mundo é sempre avisado tal pessoa tem uma chave nova o que significa que aconteceu alguma coisa com o aparelho da pessoa então ele tem assim teoricamente ele tem uma segurança e eles se valem muito pelo assim estamos avisando que a pessoa troca a chave Danilo Danilo parabéns pelo nome era o nome que eu teria minha mãe disse que eu seria Danilo mas terminou colocando Gustavo eu vou fazer uma pergunta a vocês quem de vocês recebeu essa mensagem de que o teu colega está usando a chave de criptografia nova é quando ele trocou o celular ou é aquela mensagem essa mensagem está sendo criptografada então tu tens o seguinte tu tens uma chave mestra da qual se derivam todas as outras chaves inclusive na mesma comunicação eu conversando aqui com o Márcio que está ali atrás estou conversando aqui com ele nessa conversação a ideia é que várias outras chaves elas elas se derivem novas chaves se derivem de uma primeira é uma camada de segurança adicional é mas a pergunta que eu faço pelo fato daquela chave ter sido mudada isso impediu a minha comunicação isso impediu que eu restaurasse um backup e acessasse as informações anteriores é não mas assim agora eu entendo também o lado de lá porque o camarada ele não pode gerar uma ferramenta extremamente segura que ela seja pouco usável porque aí você perde mercado e quando você perde mercado não é interessante que você perde receita aí então é um equilíbrio que tem que ser mantido vamos ver bem recentemente olha só o caso do Telegram que afligiu aí uma série de autoridades públicas dentre elas o nosso ministro da justiça Sérgio Moro né os caras descobriram ali a brecha da brecha que ninguém pensou só tinha hacker não tinha nada o que é que o cara fazia ele simulava que ele tentava reinstalar e simular e fazia com que a informação a senha fosse para a caixa postal e lá havia a voz ele acessava então assim claro depois que todo mundo faz ah era só isso é igual o mágico quando mostra o truque é mas agora depois que ele mostrou mas que foi uma delas sacadas foi então ele aproveitou a falha lá no prototolo pessoal última dúvida tem mais umas três aí que a gente vai ficar devendo o Gustavo vai almoçar com a gente vamos almoçar com a gente a gente pode ter a oportunidade de conversar mais um pouco só para fechar o Tiago então encerrando a última dúvida fala bem perto do microfone encerrando a última dúvida a gente está tratando bastante no WhatsApp nas redes sociais eu vou pular um pouquinho para trás vamos pensar se o telefone tivesse se criptografado como você faria para pegar esse dado ou na origem ou no destino se o dado tivesse criptografado não dá para você pegar no meio do canal então no caso se a gente tiver um telefone criptografado a gente não vai vazar dado nenhum em termos a não ser que o interceptador ele tenha a chave se tiver a chave ele desfaz mas assim considerando que a chave está protegida considerando que essa chave ela não vai ser reutilizada e não vai gerar brecha você vai precisar de alguns bilhões de bilhões de bilhões de anos para decriptografar eu não posso perder a piada eu tenho que falar a piada quem tomava muita preocupação com essa parte de criptografia você via que em nível presidencial no Brasil não tinha essa cultura só a presidente Dilma que fazia isso porque ela já falava criptografado ninguém entendia nada ela falava brincadeira porque pessoal não tinha como fazer a piada deixar de perder a piada pessoal uma sala de palmas para o Gustavo valeu muito obrigado alguém ajuda o Reinaldo ajuda com o Ed pessoal antes da gente ir para o almoço eu queria só aproveitar para pedir para o Eric o Manfred que vem aqui da Flash Memory ele vai comentar muito brevemente um minutinho pode colocar a apresentação dele sobre os equipamentos da Flash Memory que estão ali disponíveis para você ir lá ver, discutir entender como funciona são equipamentos relativamente acessíveis em relação ao mercado e como o Eric vai comentar melhor aqui são muito bons por isso que inclusive a gente fechou essa parceria que a gente acredita nesse tipo de iniciativa qualidade lá em cima e é possível de a gente conseguir ter acesso tá desenvolvido no Brasil bom Eric fala um pouquinho aí pra gente pessoal não vou matar ninguém de fome fiquem tranquilos eu também quero almoçar eu sou perito atuei nos últimos 15 anos como perito combate a fraudes sou registrador na PECOF Marcos Monteiro que está aqui meu colega e esse equipamento foi desenvolvido aqui no Brasil é 100% projeto 100% brasileiro é chipado lá fora e montado aqui no Brasil ok esse é um mini currículo meu onde eu tenho algumas das minhas certificações e hoje eu atuo como CISO em uma instituição financeira bom esses são alguns equipamentos que a Flash Memory comercializa equipamentos de Wipe equipamentos de Forense e essa daqui é a FR200 é o nosso equipamento de Forense além de bloqueador de escrita ele gera resta mas coleta cadeia de postórdia atende a uma série de normas embaixo aqui nós temos FR100 essa daqui foi desenvolvida para alunos de forense tem o preço inicial na casa de 4.200 reais quem for associado ao PECOF tem o desconto especial certo Marcos isso exatamente tem uma nova parceria nascendo aí com certeza pronto agora esse equipamento também tem carne própria ou seja se você quiser usar o equipamento FR100 ou FR200 para recuperar dados é possível sanitização ele também promove sanitização ciclo de vida da informação compliance nos padrões DOD security erais são 5 ou 6 padrões de sanitização que ele promove justamente para que o perito iniciante ou o aluno ou a escola a academia possa reutilizar nas mídias dos próximos trabalhos nas próximas aulas atende também a uma série de padrões internacionais o NIST o DOD e uma série de outros alguns clientes que utilizam esses modelos de sanitização os processos de ciclo de vida da informação riscos versos custos eu vou apular porque eu estou confondo com vocês também aqui um case do patrão o patrão foi para o Einstein se internou lá para tirar uma birroquinha que tinha dentro da garganta falaram que era câncer o que aconteceu as ações do Panamericano do Baú da Felicidade da SP caíram retinosamente por conta de uma fake news isso é bastante certo primeiro ataque hacker com foco em terrorismo primeiro ataque de ciberterrorismo no mundo foi realizado na Ucrânia invadiram uma usina termonuclear e conseguiram desligar o equipamento no meio do inverno ucraniano lá realmente o pessoal anda de bermuda na rua nem precisa de energia elétrica para poder sobreviver o negócio lá é menos 30 graus essa essa apresentação ela promove o rei 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 para vocês verem que o forte desse equipamento nosso é a velocidade eu já fiz junto com o pessoal da polícia militar junto com o pessoal do da polícia civil testes de velocidade de performance com tablo com vários outros equipamentos em case qualquer um desses equipamentos importados o meu foi mais caro o nosso não o da flash nem tanto o fr5 quanto o fr200 vamos dar início aqui a um sorteio do livro do do do